Salve, salve rapaziada, aqui quem tá falando o Help of the Nest, então sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E bom, rapaziada, o vídeo de hoje vai ser basicamente uma coisa que, mano, eu já fiz muito aqui, todo mundo já fez bastante Porque, mano, no vídeo de hoje vai dividir opiniões Pra quem não sabe, o João Caetano, ele literalmente, mano, alugou essa casa imensa aqui pra gente Imensa, imensa, de verdade E, mano, sempre proporciona muitas coisas boas pra gente Inclusive, eu tava lá com a rapaziada, no quarto, até deixei eles um pouquinho, por causa que eu precisava falar um pouquinho com vocês Mano, todo mundo sabe do que aconteceu no meu último vídeo, mano Que eu gravei a Ana Júlia e o Vini Eles falam que não aconteceu nada, só que eu conheço o Vinícius Mariotto, mano Eu conheço, ele é safado, mano, ele é safado Porque, mano, ele beija todo mundo E tá rolando muito boato aqui, tipo, na casa Stephanie falando, tá se falando Jamão falando, é que ele tá, mano, meio que beijando, ficando com a Ana Júlia Tá ligado? É o seguinte, hoje eu vou descobrir isso de uma vez por todas Hoje eu vou trancar os dois no banheiro e tal Fazer uns desafios Beijar na boca, quem sabe Dar uma bitoquinha, mano Nunca ninguém sabe Mas é o seguinte, mano Eu vou ver o que meus amigos acham dessa ideia Pra ver se não é muita maluquice Mas eu acho que eu preciso fazer isso Mano, se der certo A gente vai ter um novo casal na casa E bom, rapaziada Pra vocês verem que não é coisa da minha cabeça Eu tenho certeza Que, mano, atrás dessa porta Vai entrar na Júlia e o Viní grudadinho, mano Certeza, ó Entrando Nossa, que saudade que eu tava com você, hein, mano E aí, papai? Como é que você tá? Tranquilo? Tô de vela aqui Tá de vela? Mano, você não... Você não tá muito grudadinho, não, mano? Viada, nós tá... Olha o que nós dormindo, carro Carro Ó, já tá escolhendo, já, falando de família Tá, quer pegar um TT Nossa, isso aqui eu não posso nem mais filmar, mano Nossa, é o quê? Nada, não, mano Só, só nada É, então, isso aí, mano O que eu falei pra vocês, mano? O que eu falei pra vocês? Tava literalmente ela deitada no meio dele Não é coisa da minha cabeça, mano Eu comecei a me embananar O valor foi novo, mano Mas eu vou contar ali pros meus amigos Isso que tá acontecendo Que eu não ajude comigo Rapaziada do céu Vocês não tão entendendo Que eu acabei de ver, mano Nada, nada Sabe o... Ah Ah, não, eu vou deixar essas histórias Não é um bagaço, não, mano Tchau, eu também não aguento mais Mano, juro por tudo O Vini e a Ana Júlia de novo juntinho De novo juntinho Mas e o Caô? Eu vou quebrar o Vini, mano Na moral, velho Mano, e olha que... Porque o Renan Fiorini deixou a responsabilidade na minha mão A Adriana também E a Ana Júlia tá quase namorando com o Caô Nossa, mano Nossa, isso daqui vai dar uma treta E o Cê, né? Como é que você tá vivendo? Por quê? Conseguiu, velho Tá, conseguiu Mas, mano, olha aqui Olha aqui a minha ideia O que vocês acham De eu trancar os dois pra mim O que vai dar? Nem fudendo Acho uma merda ideia Uma merda, velho Por quê? Muito ruim, velho Por quê? Vai ter primeiro Vai ter culpa no J-Mão Depois de sete a três Não? Nossa, gente Meu povo é mordeira Nossa, que louca, mano Nossa, ela é louca mesmo Olha lá Tá, mas por que uma ideia ruim, né? Mano Pode dar briga, né? Mas se for só pelo vídeo Eu faria Você faria? Eu faria Você nem fudendo, Odor Pra me ajudar? Nossa, mano Então Alguém quer ajudar? Eu tô vendo que eu vou ter que resolver Essa história Todo sozinho Todo sozinho Porque Eu quero ver o que vai acontecer Se vai dar um Olha, no princípio Eu teria que te ajudar Só que agora que eu descobri Que eu tenho que trancar Olha uma ajuda aí O outro Olha aqui Olha Irmão Vem cá Olha aqui Peça muita atenção Não vai acontecer nada Entre os dois Eu não vou deixar Irmão Nós dois Irmão Calma 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 Não, não Vem cá, irmão Nossa Caiu tudo, irmão Ah, mano Eu tô sozinho, né? E eu vou precisar de alguém Pra me ajudar Porque sozinho Eu não vou conseguir Mas eu vou Trancar pra ver O que que tá acontecendo E eu vou pedir Pra eles dar um Seis lindo no final Vocês vão ver Mano, eu tive que chamar Reforços Tô aqui preparado, irmão Qualquer coisa Irmão Quer bater alguém? Vão bater alguém Vão bora No JC Eu tô brincando Eu tô brincando Isso, beijo Vai, dá outro, né? Não Oh, amizade linda Olha aqui, nego Hoje a gente tem uma missão Trancar a Ana Júlia E o Vini no banheiro Mas antes eu vou comer Uma carninha, hein? É crua Você vai ter que comer Crua a carne Olha aqui, então Vamos chegar lá E fala que estourou Uma coisa Eu tô, mano Eu sei Eu tô ligado Mas assim A gente vai chegar lá A gente vai falar Que estourou alguma coisa Aqui no banheiro Aqui, sei lá o que Que vai precisar De um cara forte, mano Bora, bora, bora Deixa eu falar Depois De continuar o vídeo Pode, gente Pode falar Se inscreve no meu canal Lá, Esquilo Marcos Bora, pai Um, dois, três e Marcha Ô, Vini Bora ali, mano Estourou um cano Estourou um cano, viado Bem no banheiro Não é, nego É que você é um cara Mais forte, mano Mais enraizado, ó Olha essas pernas aqui De batalhador, rapaz Não, você é de Cambé, viado É sério, nego A gente tá precisando, mano Não bora não, viado É dançado, mano É sério, mano É sério, mano Ah, tá carregando o celular? Não tá mais Vamos, nego Por favor Olha isso aqui, mano Olha isso Bora Vamos lá, por favor Que cano, gente Que cano Que cano Nossa Olha aqui, nego É um bagulho que deu ali Só que não é preciso De um cara Quebrou tudo já Nossa Mas vem cá, nego Que, mano Você precisa Essa missão, mano Que agora Vamos começar a ficar louco Vá, Jay Que cano Merda Não estourou um cano Aqui no banheiro, Jaycee? Você sabe, vai Bem ali Vamos ali com nós Viado Deu uma merda ali Cabulosa Não tá mais Vamos nós dois, cara Mas não é preciso, nego Tá vendo? Olha o que está saindo aqui, ó É você, não? Ah, vocês acham que eu vou cair nisso Cair no quê? Isso aí que você quer fazer O quê? Eu queria tragar dentro dessa porra Você vai ter isso Você é louco, mano? Tragar você pra quê? Bora, nego Sai fora, viado Não, nego É sério, viado Vai, vai, nego Mano, vai, viado É que, tipo assim Deu merda ali no chuveiro Ah, você tá gravando No chuveiro O quê? Você tá gravando Só pra ver se você sabe mesmo Consertar o negócio Não, não, é sério, Vini É sério, nego É sério Não, não vai Não pode Você só conserta o bagulho pra nós, velho Viado, mostra o defeito de longe pra mim Já mostrei, viado Mostra o defeito de longe pra mim Vai, vai Vai logo ali, Vini Vai, vai, Vini Deve ter algum bicho aqui Algum bagulho Olha, nego Se você consiga consertar esse câmbio de dois mil reais Mil reais Ai, meu pé O outro aqui também Sai fora, nego Você conseguia Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Sai, sai Esse filamento tá aqui, viado É por ali, mano É que faz Nossa, seu celular, nego Eu não quero ver Será que é que é quebrava essa porra? Esse celular aí, mano Eu não sei não Mostra a traseira pra ver como tá Oxe Não faz nada, velho Será que não quebra? Tá Mentira Mas por que o celular tava aqui dentro do banheiro? Fala pra mim O carro pegou emprestado, meu mesmo Olha aqui, olha aqui Eu tava gravando com a bala TikTok Sai, eu quero dormir, vai Não, não, é sério, nego Arruma, por favor Eu tô na banha Arruma o quê, caralho? Ele tá falando que a foda mangueirinha Que você tá dizendo Tá, mas aí sim Se não acertar a mangueirinha ali Aí o chuveiro não funciona Tem que interligar os canos É, nego Não tem, não tem Tem vizinho nessa perda aqui, né Tem vizinho aí dentro Não tem Eu desisto, vai, eu desisto Eu desisto também Aperta a mangueirinha ali Olha aqui, nego Aperta a mangueirinha No celular E o que você faz? Você fala que tem algum negócio aqui no banheiro, mano Nossa Vai logo, vai logo, vai logo Vai logo, vai logo Pra arrumar o cabelo É, nego É, preciso pegar o carregador do pavo Porque o celular dele tá sem bateria Viu? O que foi? A gente arrumou meu cabelo Pra gente levar uns TikTok Meu cabelo tá uma merda Cadê a escova de secar? Tá lá no banheiro, eu acho, né? Tá no banheiro já? Acho que eu tinha visto lá Só se eu tiver muito oi Ah, essa aqui também Que a gente vai precisar Porque olha, meu cabelo tá Uma palha Oi, Ana Tranquila Sossegadíssima Vem, Cali Vem que me ajudaram É, arrumar o cabelo Vai, vai, vai Vai, Pabllo Bala, sai daí, Pabllo Bala, sai daí Você não vai ajudar Vem, esquilo aí, ajuda aí, esquilo Vai Vai, vai, fala Agora Ah, mas porque eu tô ajudando Tem uma câmera aí dentro Tem uma câmera aí dentro Ah lá Meu Deus Ah, tá E olha aqui Olha aqui Olhando pra você, sim Desafio E o primeiro desafio É vocês passarem uma cantada um pro outro Tá vendo Vai Uma cantada um pro outro Vai Olha, tá vendo aí Tem câmera ao vivo aí, hein Galera, você vai ter madaria? Não Que você é um sonho Que cantada mais frouxa Ó, agora você vai ter que fazer uma rima com o nome de Calan É Eu acho que deveria ter um X1 no futebol Ó, o Cauã versus Vini Mariotto Pra ver Pra ver Ele não aguenta Nossa, Cauã do céu Se você estiver vendo esse vídeo Cauã versus Vini Pode chamar Pode chamar ele Pra ver quem vai ficar com a Ana Juna Outro desafio Segundo desafio, nego Vocês dois Dança uma valsa Ô, Vini Segundo desafio Vocês dois tem que dançar uma valsa Eu vou cantar Eu vou cantar Tô nem aí Os dois vai ter que dançar uma valsa, mano Não quero saber Posso preparar? Posso preparar? Pode, vai Vai, silêncio Silêncio Prepara Dançou Dançou mesmo Posso fazer um desafio? Pode Ó, atenção, hein O João Caetano que mandou esse desafio Eu? É Faz um desafio pra ele, João Ó, o João acabou de passar um desafio aqui Vai ter que dar um selinho pra sair do banheiro É o último desafio Vire no banheiro, mano Tranquilo Tranquilo Gente, eu não mandei nada Mandou sim Selinho Selinho Uma bitoca Selinho 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 Vai, uma bitoquinha Não, não foi Não foi Eu quero escutar estralo Eu quero escutar estralo Mas eu... Que foi? Mentira Ah Selinho Tá um segredito, mano A gente tava vendo a pão viva aqui numa canção Você tá me fazendo a frente Eu tô me feliz Pronto Mentiroso, mano A gente tá vendo a câmera aí Ah Que mentira Não Não Apiado, deixa eu ver esse meu selinho Se eu faço mais o quê? Você só tem que tirar esse aqui Tá, vai lá agora, de verdade Pronto Agora, mãe Abre, abre Ah, não, Paulo, mano. Lama a Júnia. Lama a Júnia. Ah, conseguiu. Lama a Júnia dele. Lama a Júnia dele. Vocês podem até tentar, mas é que vocês não passam. Vou ver no VAR aqui, ó. Nossa, mano. Vê o VAR aí. Vê. Vê o VAR. Deixa eu ver. Ela não vai lá pro final. Pode ver, deu. Não, não deu. Ó, saindo aqui. Ah, tá aqui, olha aí. Eu falei aqui, presta aqui, atenção, João. Oi, pode falar, Balinha? Se eles deram o Selinho aqui dentro, não tem problema, dá outro agora. Vai, vai. Selinho! 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 Vai, vai, vai. Não deram. Aqui, ó. Ó, ó, ó. Aí, ó. Ó, deixa essa parte, ó. Não deu pra ver. Dá outro aqui. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vou botar tudo com mulher, irmão. Vai, vai, vai. Dá um selinho, seis, dois, vai. Olha lá, deram o selinho. Pior que eles deram o selinho. Não, não deu, virou o rosto. Vai, 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 vai. O papo tem que dar um selinho na bala. Não, vai, vai, vai. A realidade é o quê? Vocês não vão mais conseguir trancar eu aqui dentro de novo. Porque vocês não vão conseguir seguir na porta. Mas se não sair... E eu não vou dar o outro. A culpa é da mãe. Ó, saindo. Que rapa. Pila da mãe. Mano, mas olha aqui. Eu posso falar? Vocês estão expulsos da casa. Vocês dois estão... Mano, vocês dois estão alguma armada, mano. Ah, filha, tá com a armada. Vocês estão, mano. Ah, se trancou dentro do banho. Não, não é armada desse jeito. Vocês dois estão algum negocinho, mano. Esses dois, mano. Vocês dois estão bem negocinho. Até o João tá percebendo, mano. Você tá percebendo? Gente, eu não fiz nada. Eu não tenho nada do que isso. Mentiroso. E os dois, vocês... Meu, eu não fiz na casa porque eu já tô... Mano, eu não tenho nada. Eu não tô fazendo nada. Eu gosto de abraçar os outros, ó. Ah, tá. Mas eu não abraço os outros assim, ó. Eu me... Ah, na Júlia. Meu Deus do céu. Vai, sai. Somos daqui, somos daqui. Mano, eu fui muito tapeado. Os dois não deram um cedinho, mano. Eu tô realmente muito triste. Mas é isso. Eu ainda vou juntar esses dois. Eu acho que os dois já tá junto. Pra ser bem sério, eu acho que os dois já tá junto. Mas então... Tão junto, senhoras e senhores. Mas é isso, rapaziada. Vou deixando o vídeo por aqui. Então se inscreve no canal, deixa o like, tá? Ativa o sininho, comenta muito o que vocês querem ver no próximo vídeo. E valeu, até a próxima. Fui. Tchau. 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 Tchau.